Fugini, dois sócios e um funcionário responsável pelo controle técnico de qualidade dos produtos foram indiciados pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por crime contra a relação de consumo. A primeira delegacia de polícia de Viamão concluiu o inquérito policial, que apurou ocorrências registradas por consumidores. Há diversos relatos de pessoas que encontraram corpos estranhos em molhos de tomate adquiridos em estabelecimentos comerciais do município. As análises foram realizadas em amostras dos molhos tradicionais. Os fragmentos encontrados estão dentro dos valores de referência tolerados pela resolução na Anvisa. Ainda assim, os fragmentos de insetos encontrados também são indicativos de falha nas boas práticas da empresa. A informação foi confirmada ao UOL pela delegada Geiselauri de Souza, à frente do caso. A Polícia Civil também informou que foram analisadas as amostras de conservas trazidas pelas vítimas. De acordo com o laudo pericial, o exame estopatológico indicou que as amostras dos molhos apresentados apresentavam estruturas fúngicas segmentadas, além esporos, além fragmentos ovos parasitas. Os especialistas esclareceram que possivelmente as colônias fungos são provenientes de contaminação e que o consumo de alimentos contaminados por fungos não é adequado. A contaminação pode estar associada a bactérias, além de produzir toxinas prejudiciais à saúde, desencadeando ou agravando quadros alérgicos. Segundo o delegado, há relatos de casos semelhantes em várias cidades do estado. A UOL, Fujini disse não ter recebido notificação da primeira delegacia de Viamão. A empresa esclareceu ainda que a época abertura da investigação, em dezembro de 2022, amostras coletadas em diversos pontos de venda e mercados região foram encaminhadas ao órgão responsável pelas análises saúde pública. Como Fujini já demonstrou no expediente, os resultados dessa análise comprovaram a segurança do molho de tomate Fujini e das amostras analisadas. A Fujini ressalta que conforme preconiza a legislação brasileira as boas práticas fabricação, realiza análises microbiológicas e fisico-químicas. Todos os lotes produção, todos os produtos da empresa submete a rigorosos controles qualidade. Lotes que estavam dentro dos padrões de qualidade e saíram da fábrica em perfeitas condições de consumo. Além disso, é importante destacar as reportagens que atestavam supostos fungos em determinados produtos, foram alvo de matérias jornalísticas nos últimos dias, não possuíam exames microbiológicos, metodologia cientificamente adequada para obtenção de possível resultado na amostra analisada.